Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. Hoje é o nosso último dia aqui no sítio. Daí amanhã a gente vai acordar mais cedo, acho que já vou deixar as malas mais ou menos arrumadas. Vamos embora desse paraíso, né gente? Dessa cabana maravilhosa que eu super recomendo. Tá bagunçado porque tem nossas coisas espalhadas por todo lugar, gente. E o sol das caras mais some. Aí a gente vai arrumar tudo, é claro. Nem comi meu panetone, tá linda a bexiga. Gente, olha que bonita essa janela. Tem umas roupas que eu deixei aqui, tem que pegar depois. Umas roupinhas secou, outras não. E o sol tá enrolando pra sair. E vamos aproveitar bastante, né gente? Aqui sobrou, ó. Tem uma forma cheia de coxinha assada, salsichão. Nós comemos ontem. Ó, a geladeira tá cheia ainda, gente, ó. Aliás, algumas coisas já tinha, gente. E o dia tá assim, gente, ó. Tá desse jeito o dia. O sol, a Raíssa tá lá aproveitando a piscina. Tá friozinho. E a Raíssa tá lá. O marido tá aqui com a Sofia. Ainda bem que a gente já vai embora amanhã, tadinha. A Sofia descobriu que o dela tá doente, doendo. Tá doentinha hoje. Hoje ela não vai pisar nem a ponta do dedo naquela água da piscina. O marido é teimoso, deixou ela entrar ontem. Falei que não podia. A gente que é mãe sabe, né, gente? Ela tava... Não tô assim alérgica agora, porque o ouvidinho tá doendo. Ela soltou bastante catarro. Aí, se não melhorar, ele leva ela no médico. Ainda bem que o marido tá de férias, que chove, sol, chove, sol. Olha esse vasinho. Deixa eu pular pra cá. Ai! Olha que coisa mais linda, gente, essas plantinhas, ó. Na ver as toalhas ali, tem umas roupinhas que não secou, não. Essa grama gostosa. É ruim quando a gente sai e fica criança doente. É muito ruim. O importante é que deu pra aproveitar. A Raíssa tá aproveitando bastante, ó. Daqui um dia aniversário dela também. O meu foi. E... Daqui um dia aniversário dela. E ela tá aproveitando bastante, gente. E o sol não quer sair. Aqui, ó. Tem geladeira ali, ó. Tem uma mesa grande. Tem mais mesa ali. Aqui é o banheiro dos homens, ó. Não tinha mostrado pra vocês, ó. Bonitinho. Espelho, toalha, ó. Tem macarrão lá. O colete que a Sofia usou. E tem telha de vidro lá, ó. Pra ficar claro. Assim não precisa nem ficar ligando luz. Aqui é o banheiro das mulheres, gente, ó. Eu achei tão bonitinho isso, gente, ó. Feliz por você estar aqui. Olha que capricho. Que cheirosinho o banheiro, ó. Tem janelinha aberta ali pra entrar. A gente usou. Dá uma limpada nele. A gente vai... Eu vou dar uma limpada na casa também, porque... Desde que a gente pegou a casa limpa, tem que devolver, né, gente? Eu não gosto não de ficar... Deixar sair, deixar as coisas tudo bagunçada. E olha, gente, tem suculenta. Olha que coisa linda. Olha. Mas não é a última vez, não, viu, gente? Essa é a primeira de muitas que a gente vai vir nesse lugar, ó. Primeira de muitas vezes. Pra ficar tudo perfeito, só faltou o sol aqui, né? E não aparece, meu Deus. Não aparece o sol de jeito nenhum. Eu acho que esse sol vai aparecer só amanhã, gente. Só amanhã vai aparecer o sol. O marido também parece que tá ficando resfriado. Olha a casa lá, ó. Linda a casa, gente. Um capricho essa casa. E a decoração linda também. A raíça tá lá dentro da água. Eu gostei desse deck aqui, gente, ó. Olha que gostoso. Tá um mormaço quente já, gente. Mas nada de sol aparecer. É igual quando a gente foi pra Santa Catarina, gente. Nós fomos pra Santa Catarina e tava a maior chuva na estrada. Pra quem não sabe, a gente mora no Rio Grande do Sul. A gente foi na praia em Santa Catarina. Chegou lá uma chuva. O último dia da gente ficou... Aí depois ficou nublado o tempo todo que a gente tava lá. Aí no último dia de vir pra casa apareceu aquele sol lindo, o céu azul. É desse jeito, gente. A natureza não gosta que a gente saia de casa. Mas deu pra aproveitar bastante. Olha esse deck que bonito. Deu pra aproveitar bem. Isso que importa. Olha o barril do Chaves aqui. Parece o barril do Chaves. Tem até o buraquinho ali, ó. Tem geladeirinha, aqui tem outra churrasqueira, tábua de carne, ó. Aqui tem pia. Gente, eu super recomendo esse lugar. Pra quem é daqui do Rio Grande do Sul, pega o contato comigo. Ou me chama no Whats, ou no Face, pousada Neuma. Mas tem que marcar com antecedência, porque é muito... Tá sendo muito solicitado esse lugar, porque é muito gostoso. É tranquilidade. Se você tá afim de tranquilidade, venha pra cá. Venha pra pousada Neuma. É uma maravilha. Eles recebem a gente muito bem. A casa é completa. Tem tudo na casa, gente. Nós trouxemos comida, alguma coisa. Mas a casa tem tudo. É como se fosse um hotel. Maravilhoso. E aí, Raíssa? O que você acha? Tá triste porque é o último dia ou quer ir logo pra casa? Quer? Quer ir logo pra casa? Não. Não? Tá aqui, a vida inteira. Ó, Raíssa não quer ir pra casa, não? A água tá gelada? Pra mim, não. É que eu acostumei. Tadinha, gostadinha. Ai, gente. Só tô triste por causa da Sofia, tadinha. Só quero que a Sofia saiba. Tá lá dando trabalho pro pai dela. O marido também é cabeçudo, né? Eu falei pra ele. A água tava bem gelada. Ele foi deixar a Sofia entrar. Olha lá. O que ela quer? Quer comer? É, gente. Nós pagamos três dias pousada. A gente não pode ir embora hoje. Tem que aproveitar hoje. Pior que não trouxemos nenhum remédio anti-inflamatório. Tem que comprar em casa. A gente nem imaginava que a Sofia ia ter essa dor de ouvido. A gente nem sonhava. Criança surpreende a gente. Por mim, eu não teria deixado ela molhar nem a ponta do pé. Mas vai passar, se Deus quiser. O catarro já tá soltando já. E aproveita, Raíssa. Aproveita que hoje à noite eu vou deixar as bolsas já arrumadas e amanhã só limpar a casa. Ai, não queria que a Sofia estivesse doente. Que ruim, viu? Graças a Deus que a gente já vai embora amanhã. A gente pode ficar amanhã até três e meia da tarde. A gente pode ficar amanhã até três e meia da tarde. Mas eu vou querer ir embora antes, eu acho. Ou a gente dormir um pouco mais tarde. Amanhã eu quero acordar sete horas e limpar a casa. Já ir embora logo. Se a Sofia não melhorar amanhã, levar ela no posto. É isso, gente. Sair com criança é isso. É uma surpresa. Tô feliz porque aqui é maravilhoso. Tô triste porque a Sofia ficou doente. Olha isso. Mas vai dar tudo certo. Esse é o nosso último dia aqui. Achei que ia aproveitar bastante por causa do sol. Mas o sol não sai. Eu não vou entrar nessa água fria. Tô cem anos pra entrar nessa água gelada aí. Só a raíça mesmo. Tô fazendo um arroz aqui, ó. Gente, não tem como ir embora hoje porque... Senão a gente vai perder 300 reais da diária. Aí eu achei canela ali. Vou fazer um chá. A Sofia já tá soltando tudo o catarro. Ela tá lá no sofá. Vai assistir no TV. Tadinha. Vou almoçar só arroz branco mesmo. E a Sofia tá ali no sofá. Graças a Deus. Tem uma farmácia a 7 quilômetros daqui. O marido vai lá. Falei pra ele ir lá buscar o remédio pra ela. Porque senão essa noite ela não vai dormir. Um anti-inflamatório. Tadinha. É ruim dor de ouvido. E ele vai lá na farmácia buscar. Tadinha. 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 Tadinha.